Essa fase se chama Hair of the Dog e ela é meio longuinha, então vou salvar o midi nela. Vamos embora. Boa! Bora pra terceira parte dessa fase. Acho que essa daqui é a parte mais legal dela. E as cores também, né? Me agradam bastante. Concentração... Boa! Bora! Essa parte já requer um pouco mais de concentração. Peguei um P-Speed maneiro ali agora, hein? Bem... Uh! Boa! Se você curtiu, ajude o algoritmo a divulgar esse vídeo pra mais pessoas, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva! Tch ruvar. Tch dan killer. Tchau! Obrigado.